Fala pessoal, beleza? Deixe o like, inscreva-se no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, quero chegar até 100 mil na cobertura que a gente vai fazer da Copa do Mundo com a Outsider Tours, tá bom pessoal? Então inscreva-se no canal, mais importante que o like é se inscrever no canal para a gente chegar até 100 mil na Copa do Mundo, porque neste vídeo a gente vai falar sobre um estilo muito peculiar do Arturo Vidal, novo reforço do Flamengo. É um jogador que rende mais sob impressão e essa revelação foi feita numa live que eu fiz nesta semana com o Fabrício Kika do canal Mundo da Bola, inscreva-se no canal Mundo da Bola, que é espetacular, tá? E aí o Kika revela que na Bundesliga, no Bayern de Munique, Arturo Vidal foi o jogador que mais passes acertou quando pressionado, ou seja, diferentemente, ele usa até essa analogia, diferentemente do Diego Ribas, é um jogador que quando pressionado, verticaliza o jogo, faz o jogo andar para frente, isso é fantástico, você vai ouvir tudo que o Kika diz sobre Arturo Vidal neste vídeo que tem o patrocínio do Speech. Não conhece o Speech, meu camarada? Melhor jogo no estilo fantasy game que tem no mundo, com autorização, inclusive, para você escalar o seu time para Campeonato Brasileiro Libertadores da América. Eu escalei o meu para Libertadores da América. Como é que você baixa o Speech? Aqui, de graça, no primeiro link na descrição deste vídeo. É tudo de graça. Funciona assim, você tem um orçamento e você vai montando o seu time de acordo com esse orçamento. Eu escalei o Gabigol como centroavante do meu time no Speech, tá? Então, baixe o Speech agora, monte sua liga com seus amigos e divirta-se, porque é tudo de graça, meu camarada, tá bom? Vamos ouvir, então, o que o Fabrício Kika brilhantemente fala aqui neste canal sobre Arturo Vidal, esta grande contratação do Flamengo e por que ele funciona melhor sob pressão, tanto mentalmente quanto quando tem a bola e é pressionado pelos adversários. Na Bundesliga, ele foi considerado o melhor jogador para prover passes sob pressão. Então, é um cara que ajuda na saída de bola, numa marcação alta, ele é um cara que passa bem sob pressão, então ele recebe a bola. Isso não exige muito físico, é só a questão da condição mental do jogador e também faz isso muito bem lá na frente, jogando contra o time que joga com duas linhas de quatro, por exemplo, muitos próximos. E aí, eu comecei a pensar num jogador do Flamengo que tem sido muito criticado, com razão, inclusive, que é o Diego. Você até fez um vídeo aqui, né, dizendo não dá mais, etc. O Diego é o oposto dele nesse quesito. Sob pressão, o Diego gira, 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 gira e não desenvolve a jogada. O Vidal tem uma característica oposta. Ele recebe a pressão, às vezes ele atrai a pressão e por ser bom passador, quando você atrai dois jogadores para te marcar, alguém está livre. E essa é uma característica que foi ressaltada nessa análise tática do Vidal. Então, a parte física pode comprometer, é claro, depende muito do comprometimento dele. Ele não me parece ser um jogador que vem aqui para terminar a carreira em baixa, não é o que me parece ser. Agora, a gente sabe também que muitos jogadores saem da Europa, mudam a chave e falam, bom, agora vim relaxar, né? Se for isso, talvez ter problema. Mas eu acho que a competência dele com a bola, independente da posição que ele vai ser escalado, e ele pode ser escalado em qualquer posição no meio campo, eu acho que ele vai colaborar mais do que vai decepcionar a torcida. O Rafael, empreendedor aqui, acha que o Flamengo vem crescendo mentalmente, tecnicamente, na hora certa, está contratando pontualmente com grandes reforços. Ele acha que vem em títulos. Eu queria que você desenvolvesse essa história aqui, por favor. O jogador que atua melhor quando sob pressão. Isso é possível? Porque geralmente, como é que funciona isso aí? É possível. Isso é uma coisa muito pessoal e é uma das grandes deficiências que o Flamengo tem no departamento de futebol, é não investir pesadamente no psicológico dos jogadores. Há uma área vasta de pesquisa, vasta de pesquisa, que é comportamento de atletas de alta performance sob pressão. O que é preciso fazer para que o atleta renda o que é possível em situações de sob pressão. Em situação de sob pressões, não é simplesmente estar fora do seu ginásio, do seu estádio, ou estar com algum problema pessoal. É sob pressão em todos os aspectos. Pressão, inclusive, de ter dois jogadores te marcando, tomadas de decisão. Há uma literatura acadêmica gigantesca a respeito disso, da importância desses departamentos, departamento de psicologia, psicologia esportiva. Tem uma área, inclusive no Brasil, de psicologia esportiva, pós-graduação em psicologia esportiva. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que haja uma regra que sirva para todos os jogadores. É uma questão psicológica, ou seja, é de cada jogador. Mas o exemplo que eu uso para ilustrar essa situação, Bernardo, eu aprendi no último curso de técnico que eu fiz, que é o último curso para que eu possa fazer o curso da licença B da FIFA, da UEFA. E nesse curso, o professor lá, o instrutor, perguntou para a gente quem jogava futebol, quem já tinha jogado futebol. Aí quase todo mundo na sala respondeu que sim, eu já joguei, já joguei, já joguei. Aí o cara pega uma bola e joga para um cara, fala, bom, o que você consegue fazer de truque com a bola? Aí o cara, ah, eu consigo fazer embaixada e tal, eu consigo pedalar. Eu dou 10 pedaladas e dou um tapa de lado, que é um drible fácil, relativamente fácil e eficiente. Você dá duas pedaladas, você dá um tapa levantando a bola e o cara, quando você está de frente para o marcador, você vem com a bola, você dá um tapinha na bola, jogando a bola na altura do joelho do seu marcador, do lado, a 50 centímetros, não tem movimento que o jogador consiga fazer para bloquear essa bola. Então a bola vai passar e normalmente ele vai te derrubar. Por isso que quando você dá a pedalada, o cara te pega no meio. E aí um cara falou, ah, eu consigo fazer essa pedalada. O cara pega a bola, joga a bola no meio da classe, fala, levanta aí e mostra para a gente. O cara, vai, bom mesmo, faz rapidinho, dá um tapa. Aí o professor pergunta para ele assim, quantas vezes você faz isso num jogo? Aí o cara, ah, puta, é difícil. Como é difícil? Você fez aqui, é um drible fácil, não precisa de aquecimento. Por que que você não faz isso num jogo? E aí ele continua perguntando, fala, cara, quem aqui já viu no treino, você está treinando um menino lá de 16 anos, que o menino faz tudo que ele quer com a bola, mas no jogo o cara não consegue driblar, o cara não consegue dar um passe certo, o cara não consegue dominar a bola. Porque há um componente psicológico naquele atleta que faz com que ele não atinja mentalmente os skills, né, as habilidades que ele tem. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, isso acontece comigo direto. Eu, tudo bem, né, guardado todas as proporções, eu estou com 47 anos, jogo aqui o Master, né, cara, o campeonato Master. Tudo bem, organizado, bandeirinha, tal, camisa, vestiário, é lindo. Mas isso acontece comigo, fala, cara, porra, eu não consigo fazer isso mesmo, cara, eu consigo dar uns dribles aqui, tenho certa habilidade, mas no jogo eu não consigo, por que eu não faço isso? E é que você fica envolvido, você fica tenso, você não acessa mentalmente aquilo. Então, eu não sei qual é exatamente o treinamento psicológico que o atleta precisa passar pra fazer isso. E os atletas que conseguem atingir essas habilidades, né, uma pessoa boa pra falar sobre isso é o Alex Brito, porque o Alex fala sobre a questão cognitiva, como se expressar com o jogador, que é o forte dele, inclusive, deve haver na psicologia, o que não é o meu campo, né, um processo, um treinamento específico pra que os atletas atinjam aqueles skills, aquelas habilidades sob pressão. Então, por exemplo, é muito comum um treinamento agora de 3 contra 5, né, um golzinho pequeno, 3 jogadores contra 5 jogadores. Esses 5 jogadores ficam sem a bola e esses 3 vão estar sempre num campo pequeno, sempre sob pressão e eles vão ter sempre a marcação de 2 jogadores, sempre. Então, nesse cenário, todo jogador profissional sabe o que fazer com a bola ali no treino. Por que que não faz no campo? Então, existe sim, e o Vidal, aparentemente, por aquilo que foi dito particularmente, aconteceu na Juventus também, aconteceu no Bayern, mas que foi notado por esse analista da Bundesliga, é a capacidade que ele tem de jogar supressão. É um jogador que voluntariamente recebe a bola, atrai 2 marcadores pra livrar o companheiro e fazer o passe. E aí Agradecimentos